E o Lúcio Caldeira chega para complementar essas informações do mercado de café na palavra do especialista. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. O preço do café segue em alta na terceira semana de abril. O preço médio passou de R$ 1.170 para R$ 1.300 a saca, isso entre a segunda semana e a terceira semana de abril. Em Nova Iorque, vencimento em julho, também houve uma evolução importante, passando de R$ 214 de dólar por libra-peso para R$ 232 de dólar por libra-peso. A partir do dia 12, importantes resistências foram superadas na Bolsa Nova Iorquina. O preço superou R$ 220 de dólar por libra-peso, enquanto que no Brasil atingiu-se a faixa acima de R$ 1.200 a saca. Após o dia 17, o mercado rompeu o patamar de R$ 230 de dólar por libra-peso, gerando preços acima de R$ 1.300 a saca no Brasil. Mesmo com a proximidade da safra brasileira, o clima quente e seco, somado à redução da oferta no Vietnã, causou uma explosão de preços do Robusta, que superou R$ 4 mil a tonelada na Bolsa de Londres. No caso das operações de troca, que é o Berter, produtor também aproveitando a melhoria na paridade do café em relação aos insumos e também realizando um bom volume de negócios. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais.